E aí, pessoal, tudo bem? Que bom ter você comigo, juntinho, nessa aula nossa. Nós hoje vamos continuar falando sobre literatura, trovadorismo. Já vai pegando a sua postila, já vai se organizando aí, que nessa aula você vai descobrir muitas coisas novas e diferentes. Vamos lá? Vamos lá! Nesse segundo slide aí, dos nossos slides, eu trouxe uma figura que representa bem o trovadorismo. Então, vocês vão perceber que uma pessoa que tem um papel de destaque no trovadorismo é o trovador, como o próprio nome já diz, né? Ele é a pessoa que canta os textos produzidos pelos autores. Então, nessa imagem, a gente tem dois trovadores que estão fazendo a festa para alguém, né? Vamos lá, então. Vamos continuar. Eu trago mais uma vez aí o nosso quadro de periodização da literatura, que eu apresentei para vocês na última aula, lembra? E é nesse quadro onde está dividido, dentro de uma linha do tempo, mais ou menos os movimentos literários, tanto em Portugal, na parte de cima, como no Brasil. E se você observar, o trovadorismo é a primeira escola literária portuguesa. Então, vamos lá! Vamos estudar essa escola literária. Como eu disse, né? É a primeira escola literária. O primeiro escrito da língua portuguesa, mesmo lá em Portugal, não existe certeza da data, do ano em que ele foi escrito. Porém, existe mais ou menos uma média dentro dos estudos feitos, que foi por volta do ano de 1190, mais ou menos, né? De 1189 a 1198. Então, foi nesses dez anos aí, nove, dez anos, que aconteceu a escrita do primeiro texto português que se tem conhecimento. O autor desse texto chama Paios Soares de Taveirós, e o nome do texto é uma cantiga da ribeirinha. E aí, a gente já começa a se identificar com o trovadorismo por ser uma cantiga. No trovadorismo, os textos líricos, os textos poéticos, são cantigas. Combinado? O texto tem esse nome, cantiga da ribeirinha, porque o Paios era apaixonado por Dona Maria. Dona Maria Paz, né? Então, ela é que é conhecida como ribeirinha. Por isso, cantiga da ribeirinha, certinho? Acompanhe aí na sua apostila a partir da página 149, não esquece. Essa época, então, como eu disse, é baseada nas cantigas, né? E essas cantigas vão ser reunidas em cancioneiros. Então, tudo aquilo que o autor, o poeta fazia, o trovador usava os seus instrumentos para acompanhar a declamação disso, por isso que são musicados, tem essa parte melódica bem marcada. E esses textos foram sendo reunidos em três grandes cancioneiros, né? Os mais famosos, vamos dizer assim. Cancioneiro da ajuda da Biblioteca Nacional de Lisboa e o cancioneiro da Vaticana. Uma característica muito legal é que esses textos eram em medida velha, ou seja, se a gente fizer a escansão dos versos, vocês vão ver que sempre serão versos com cinco ou sete sílabas poéticas, ou seja, redondilhas, porque isso era uma tradição, já que vem da Idade Medieval mesmo. E o idioma das cantigas era o galaico português, da terrinha ali pertinho de Portugal, chamada Galícia. Português, por isso esse nome é português, certinho? As cantigas que são, como eu disse para vocês, vou tirar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. As cantigas são divididas em cantigas líricas e satíricas. As cantigas líricas são aquelas que têm o tom, vamos dizer assim, mais melodioso para o lado do amor. As satíricas são as que vão criticar, tá? As líricas são divididas entre amor e amizade e as satíricas entre escárnio e maldizir. Dani, mas só tem poesia nessa época? Não. Existiu a prosa, e é uma prosa que a gente tem conhecimento. Você tem certeza que já ouviu falar, por exemplo, no Santo Graal, que reza a lenda, né? O José de Arimatéia recolheu um pouco do sangue de Jesus Cristo lá na hora da crucificação dentro desse sangue, desse, vamos dizer assim, dessa vasilha, né? É um cálice. E aí a gente tem a história do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda, que vão estar sempre buscando aonde está esse Santo Graal. Isso é uma novela de cavalaria. E as novelas de cavalaria são textos da prosa travadoresca. São um exemplo dos textos da prosa travadoresca. Combinado? Então, você já entendeu aí que essa primeira escola literária é importante porque traz as raízes da nossa literatura. Agora chega o momento de você trabalhar. Vamos lá? Eu tive a dar atividades na apostila, páginas 152 e 153. E eu queria que você também fizesse uma pesquisazinha na sua apostila mesmo e produzisse um mapa mental com as características de cada uma das cantigas. Separa direitinho, né? Cantigas vai ser o tema. E aí você separa. Por um lado, líricas. Por outro, satíricas. Divide as líricas e divide as satíricas. E coloca quais são as características delas. Tem que ter. Pra você entender. Certinho? Não mais. Muito obrigada de coração. E a gente se encontra na nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo. Fica com Deus. Se cuidem. E eu quero mandar um carinho muito especial hoje. Pessoal de Santa Helena. É isso aí. Que tá aí juntinho comigo. Beijinho pra vocês. E pra todo mundo. Coraçãozinho da Dani. Uma mão com açúcar pra vocês essa semana. Se Deus quiser. Se Deus quiser.